Mesmo longe não deixo esperar Em cada segundo eu vou mostrar O quanto eu te quero, venero Não vou negar A distância não será a razão Está longe, mais perto do coração Por favor me entenda, me espera Não diga não Pode o sol não voltar a brilhar Mas eu não vou deixar de te amar Tudo em mim quer tudo em ti Nem o céu e nem o mar vão poder nos separar Porque tudo em mim ama tudo em ti Para mim tudo é perfeito Mesmo o seu maior defeito Sei que precisa de mim Como eu preciso de ti Vou dizer as vezes que precisar Dizer até você acreditar Todos os segredos e os medos Eu vou te contar Você é o que eu mais preciso Sem você não faz sentido Em cada segundo no meu mundo Eu vou te guardar Pode o sol não voltar a brilhar Mas eu não vou deixar de te amar Tudo em mim quer tudo em ti Nem o céu e nem o mar vão poder nos separar Porque tudo em mim quer tudo em mim Porque tudo em mim ama tudo em ti Para mim tudo é perfeito Mesmo o seu maior defeito Sei que precisa de mim Como eu preciso de ti Como eu preciso de ti Você sabe que sim Pode o sol não voltar a brilhar Mas eu não vou deixar de te amar Tudo em mim quer tudo em ti Nem o céu e nem o mar vão poder nos separar Porque tudo em mim ama tudo em ti Para mim tudo em mim Para mim tudo é perfeito Mesmo o seu maior defeito Sei que precisa de mim Como eu preciso de ti Ah 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 Amém.